Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! AES-Tietê! Aê, pessoal! Cuidado, hein? Mas, pessoal, eles estão aqui passando sobre a barragem Euclides da Cunha, aqui no município de São José do Rio Pardo, tá? É, ali também tem um funil, hein? Quase igual ao do Caconde E ele tá quase na boca também, igualzinho ao do Caconde, hein? Acho que quando sobe lá, sobe aqui, deve ser o mesmo livro dos dois, hein? É, deve ser, sei lá... Aqui é outra coisa Mais barragem Euclides da Cunha, São José do Rio Pardo, hein? Tá bom, gente? Deixa eu mexer aí, ó... Hoje... Tá um dia ensolarado, bonito, né? Nós vamos indo por aqui, ó... Sentido o posto de paldas Levar lá uma água mineral pro povo Água mineral da flora Tá quase... Nem vi que a câmera tinha se soltado, né? Tá bom, gente? Nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Ao trafegar Por estradas, assim... Vicinais, principalmente, né? Estreitas Porque essa aqui é uma estrada vicinal, né? Que liga a SP342 De Mococa até São José do Rio Pardo E como vocês podem ver Ela está sendo recuperada também, né? E vocês podem ver que é uma estrada cheia de curvas Muitas curvas E pode ver que a primeira canalização horizontal cruzeram Já foi a faixa contínua no centro da estrada, tá? Por quê? Porque ela é expressamente proibida ultrapassar Ela não tem pontos de ultrapassagem Até a hora de chegar lá em cima Ela não tem pontos de ultrapassagem E nós devemos ficar muito atentos Porque mesmo não tendo pontos Hoje tá sem movimento Tá muito fraco É sábado, né? Mesmo não tendo pontos de ultrapassagem, pessoal Eu já vi Já fui ultrapassado cada vez Em cada lugar nessa estrada aqui Que, olha Dá medo, tá? Dá medo Então A melhor coisa que a gente tem que fazer É ser cordial No trânsito Se alguém quiser fazer alguma coisa errada Ou seja Se alguém quiser ultrapassar num lugar desse Jamais Eu posso Apertar Pra não deixar Apertar pra provocar um acidente Ou coisa assim, tá? Aqui nós temos Deixa eu pegar a reta ali Eu vou sair um pouco Não vou sair Eu vou ser cordial no trânsito Tem dois carros atrás de mim Tá? Só que tá muito na curva Eu vou ver se o acostamento aqui Vai continuar mais um pouco Tá? Agora dá Deixa eu sair aqui, ó Pra eles ultrapassarem Ou seja Vamos ser camaradas Tá? Vamos ser Aí, ó Tudo agradecendo Esse aí não agradeceu E esse também não Mas vamos com Deus Vamos com Deus Sem crise Sem crise Sem crise nenhuma Porque Eu não dou conta De correr mais aqui Porque eu vou ficar segurando ele E aqui É uma terceira faixa A hora que eles Pintarem Terminarem a sinalização horizontal É uma terceira faixa aqui Por ser uma subida forte Então eles já estão fazendo Com esse ideal Pra não Ficar segurando o trânsito Caminhões Passar por aqui Ficar segurando o trânsito Ok? É muito bom Gente Eu ia mostrar pra vocês A represa aqui de cima Esqueci de virar a câmera Ficou muito em cima Não deu mais Mas Então é isso, gente Devemos ser cordiais No trânsito, tá bom? Cordialidade Isso faz parte Da boa conduta Isso faz parte Das boas maneiras Que a gente tem que ter Não adianta eu apertar Querer fechar Né? Não adianta nada Não vai me levar a lugar nenhum Não vai adiantar A minha viagem Não vai Se a pessoa quiser fazer Coisa errada Que faça Eu tenho que colaborar Não pra ela fazer Coisa errada Mas eu tenho que colaborar Pra que ela Mesmo fazendo coisa errada Ela se saia bem sucedida Por quê? Pra evitar um acidente Ele tá uma coisa mais triste Tá bom, gente? Isso aí Aí Estamos aqui chegando Fazendo esse vídeo aqui Da Ali da usina, né? Até aqui Estamos chegando Na cidade de São José Do Rio Parque Vamos ver Um outro vídeo atrás Que nós fizemos aí Nós fizemos passando Por São José, né? E agora nós estamos chegando Por outro lado E vamos Fazer só também Que da chegada ali De São José Ok, gente? É, ele sai Daqui pra frente Não está Sítio novo O bairro é Trecho em obras São José do Rio Pardo É uma cidade Tem muita indústria, tá, gente? Também O distrito industrial Nela É Bastante Como diz O distrito industrial De São José É bastante evoluído, tá? Tem muita indústria Muito Tem muito ramo de emprego aí O povo Tá? Então é também Uma cidade Que promete É uma cidade Que pelo seu desenvolvimento Ela promete Um futuro promissor Para os seus habitantes Ok, gente? Então tá bom É isso aí Estamos chegando Aqui no São José Vai dar uns dois minutinhos Até chegar no trevo Que tem obras ali E a gente Termina o vídeo, tá? Então é isso que eu falo, gente Vamos ser cordial No trânsito Vamos ser Ter muita calma Tá? E sempre, sempre Evitar Qualquer transtorno Então, pessoal Eu peço Você que tá aí Você que chegou agora Se inscreva aí no canal Ative o sino Para receber as minhas notificações E deixa o like Deixa o joinha aí Para fortalecer o canal Ok, gente? Muito obrigado Por terem vindo comigo Nesse trechinho aqui De estrada, tá? Trecho esse Que está Terminando as obras Temos ainda, tá bom? Se inscrevam aí Ative o sino E não esqueça De deixar o seu like Ok, gente? Muito obrigado Tudo de bom de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Pessoal